A assinatura deste protocolo de cooperação tem por objeto uma parceria entre as partes com vista à promoção e o cofinanciamento de um doutoramento em turismo em Gapo Verde. O programa será lançado pelo Instituto Superior de Ciências Económicas e Empresariais, com vista a permitir a um grupo-alvo um acesso mais facilitado à obtenção do grau de doutoramento na área do turismo. Consideramos fundamental o desenvolvimento do programa de doutoramento em turismo, que tem como objetivo principal estimular a investigação e a disseminação do conhecimento no setor do turismo em Gapo Verde. Este protocolo de cooperação surge em boa hora, para apoiar com bolsas de estudo, na porcentagem de 50% das propinas, alguns desses futuros doutores, selecionados com base em critérios pré-definidos, sendo um deles a apresentação de uma tese que abarca um tema de interesse nacional sobre o turismo sustentável. O turismo sustentável é um dos critérios fundamentais, uma vez que a finalidade é promover a investigação em turismo sob a modelos capazes de promover a inclusão e a conservação do património. O desenvolvimento do turismo só faz sentido para o país se o resultado e o seu impacto atinge as populações que estão tanto na base quanto nas comunidades. E a sustentabilidade do turismo passa muito pelo respeito daquilo que é a nossa identidade cultural e aquilo que nós temos do melhor e do único, a nossa cultura, a nossa música, a nossa gastronomia. Nesse sentido, preservar e conhecer melhor a autenticidade do povo cavaradiano de Senatão Abrava ajuda-nos a planificar melhor o turismo que nós queremos para cada uma das igrejas. Este protocolo é estabelecido em parceria com a Universidade do Algarve e está inserido num projeto em parte financiado pela União Europeia. O programa de doutoramento deverá ter início bravamente.